Oi pessoal, meu nome é Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo da TV da Club Garage. O meu nome é Nuno. Olá Ruba. Acho que foi o Lutadores que nos desafiou a fazer este vídeo. Por isso o vídeo também está na descrição para vocês se tiverem a curiosidade da opinião dele. Fiquei na descrição, passem por lá. O conceito deste vídeo é dizermos o que é que faríamos com 100 mil euros. Temos um carro para escolher e uma moto para escolher. Pode sobrar dinheiro. Digo que é para as tais alterações. Então é para gastar dinheiro. Ou para o seguro também. Temos aqui um bocadinho de tudo. Eu é mais carros e menos motos. Eu é mais motos e menos carros. E não é nada. Mas sinceramente se tivesse 100 mil euros para gastar o carro que eu escolheria vai ser sempre a mesma opção. Ia ser um Grandana SX. Tendo em conta que neste momento eles estão por volta desse preço. Nem para a gasolina me assobrar. Mas não fingi que estávamos há 3 anos e 4 atrás. 3 ou 4 anos atrás. E estão a uma média de 70 mil euros. Que estão aí a uma média de 70 mil euros. Que era quando eles custavam a usar. Já estávamos atrás. Não estou por ter acesso. Ah pronto. Foda-se. Então olha. Com 100 mil euros. Eu comprava um Grand SX. Que neste momento existe um Grand a 90 mil e um a 100 mil. Por isso o de 100 mil vamos descartar e comprava o de 90 mil. Ainda assim sobrava 10 mil euros. Contudo eu não comprava nenhuma das motos que queria. Mas provavelmente comprava uma... Eu com 10 mil euros comprava uma SX. Que eu? Pai que ia ao povo ao domingo. Eu não vim com motos. Mas já não. Pai na bicicleta caralho. Pronto. Comprava um motovini e metia na bicicleta. Pronto. Já é melhorzinho ao motor. Não. Mas olha. Massage Racing B5. Não sei se está o vinho. Eu nem tivesse que meter mais 10 euros. Mas era essa a minha aposta. Se calhar uma Massage Racing B5 e um RSX. E tu? O carro que eu comprava? O nome de Toyota Yaris. Mas o GR. Atenção. Ora bem. Toyota Yaris. Quanto é que era? 45 mil? 45 mil euros. Novo. Não usado. Espera aí. Se vou comprar um carro de 100 tem que ser novo. Moto. Moto. A moto eu comprava a nova ontem. A Fireplay da EVF. Tipo é. O dinheiro que eu procurava. Daticamente era para fazer as modificações à moto. Porque o carro já estava em descente. Pai. 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 Vamos lá. No meu caso. Como ao Igor disse. Eu não percebo muito de motas nem de carros. Vou mais pela parte visual. Eu sou um apaixonado por Porsche. Devido ao design que eles têm. Pai. Tu gostas de onda. Está a falar. Eu gosto bastante dos Porsche 911. Tanto seja antigo como novo. Mas cada vez mais. Tenho vindo. Apaixonado-me pelo Cayman. Principalmente a versão 718. Para mim tem umas linhas intemporais. Estes gajos já se vão começar a rir porque não gostam de Porsche. Temporal é depois meu pá. Por acaso é. Por acaso é X. Pai. 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 O que é isto? Ia tirar um doce para mim. Porquê que pega? O preço deste carro anda à volta dos 74 mil euros. Pá. É um pouco. É um carro incrível. Mas ainda assim pelo feedback que eu tive destes dois. É muito. Não sei porquê. É um golpe. Oh. F***. Nas motos eu escolhia uma Ducati Scramble. Depois de a ter comprado eu faria algumas modificações. Como na imagem que eu vou colocar aqui. Pá. Não sei quanto é que custará para fazer estas alterações. Mas. Com. Basicamente o preço desta mota seria à volta dos 12 mil euros. Portanto ainda me sobrava algum dinheiro para fazer estas alterações. E até para pagar o seguro e os impostos. Porque. Provavelmente eu não tinha dinheiro para sustentar isto. Portanto. Um gajo tem de pensar sempre. Uma alterações. Vai gastar. Na oficina. Tem calma. Que aí. Mas eu também nunca fui um gajo de motas. Eu queria aquela mota para ter em casa. E a meter uma vitrine na volta. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Agora sou-me um bocadinho mais realista. Já que os 100 mil euros iam ser só para o NSX. É bem dizer. Não ia ter dinheiro nem sequer para o modificar. Estava-me a desanimar com isso. Provavelmente investia só em EFs. Além do EF que eu já tenho. Comprava outra EF. Preparava o todo só para pista. Pegava no meu EF também. E terminava o projeto. Não é mal pensado. Mas comprar um Porsche era melhor. É seu. Não é seu. Ia continuar com a EF na mesma. Não ia ter dinheiro para o modificar. Pera aí. Logo investida. E nisso no EF. Pois. E o NSX continuava a ser um sonho. A malta continuava. Ou com uma manca. E das novas. Que custam 3 mil e tal euros. Ou estão com a SASFSB assim. E para finalizar este vídeo. Que já está assim um bocado bagunçado. Se calhar. Nomeamos pelo menos duas pessoas. O ICAN-CB. E o Allspeed Drive. E provavelmente é só isso. Não vamos ser a nomear muito mais gente. Porque desde já. Também já estão todos convidados. A deixarem nos comentários. A vossa opinião sobre isto. Por isso. Enquanto subscritores. Também. Contamos com vocês. Para continuar esta corrente. Na minha parte é só. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E até uma próxima. E fui. Obrigado. Estou. Isto é tudo fictício. Infelizmente. Mas pronto. Ainda bem. F***. 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 Os Fiat. Não se é para gastar. Também vai aderir. De uma moda. Eu te aligado. Que dá problemas. Vai. Tudo o que é te aligado. Nunca deu problemas tudo. Por acaso os FIATs. Não costumam dar problemas. O RAND-VIR. Já te encrança. Até amanhã. Fui. Obrigado. Tchau!